Agora, no módulo 4, vamos abordar a disciplina de manejo integrado de plantas daninhas, a classificação de herbicidas. Antes de a gente entrar em classificação, é importante lembrar o conceito de herbicida, o que herbicida controla. Nós temos diversos agrotóxicos com alvos distintos, alvos biológicos distintos. Nós temos inseticida, onde o foco e o alvo é o controle de insetos, nós temos fungicidas, que são fungos, e por aí vai. Herbicidas controlam plantas. Herbicidas controlam plantas. E dos agrotóxicos utilizados, o herbicida é aquele que a gente deve tomar o maior cuidado no momento da indicação. Por quê? Porque diferente dos outros defensivos agrícolas, dos outros agrotóxicos, Herbicida mata planta, pode matar a cultura e a planta daninha. Então, aquela correlação entre remédio e veneno funciona muito aqui, na questão de herbicida. O remédio, a diferença dele para veneno é a dose. Então, o herbicida também funciona desta maneira. Muitas questões, na hora da determinada aplicação, de fato, nós não devemos fazer aquela questão de aplicar um pouquinho mais herbicida para garantir a eficiência. Porque isso pode quebrar a seletividade da planta e a planta acabar morrendo, a cultura. Então, é muito sensível a uso de herbicidas. E os herbicidas apresentam diferentes mecanismos de ação, modos de ação. Então, esses modos de ação geralmente são inibidores de algum mecanismo bioquímico, algum mecanismo fisiológico na planta. Então, é importante lembrar que o herbicida, ele só vai ter atuação se, de fato, a planta estiver metabolicamente ativa. É o caso que eu demonstrei na última aula para vocês. E mostrar que o herbicida deve ser utilizado na ponta daninha, quando a ponta daninha estiver sem sintomas de estresse. Ou seja, no período chuvoso. Isso não quer dizer aplicar na chuva. É aplicar no período que a planta não esteja com estresse, com deficiência hídrica. Então, das classificações de herbicida, nós temos essas quatro classificações, quanto à seletividade, quanto à época de aplicação, quanto à translocação e quanto ao mecanismo de ação. Hoje nós vamos focar nas três primeiras. E o mecanismo de ação, eu vou detalhar, não vou mostrar todos os mecanismos de ação que existem, eu vou mostrar os principais, daqueles que pertencem aos principais herbicidas utilizados em cultivos aqui na Amazônia. Então, quanto à seletividade, nós temos dois tipos. Nós temos herbicidas ditos seletivos, são aqueles que, dentro de determinadas condições, de determinada dose, são toleradas dentro da cultura e, dessa maneira, a cultura não vem a se intoxicar e a morrer. Então, os herbicidas são seletivos a depender de certas situações que eu vou demonstrar para vocês, de acordo com o mecanismo de ação. E nós temos herbicidas não seletivos, que são aqueles que controlam tudo, tanto a planta daninha quanto a cultura. atuam indiscriminadamente sobre todas as espécies de plantas. Então, aqui um exemplo. Nós temos o atrazine, que foi pulverizado nessa caixa, e aí tem milho, tem milho, tem soja, feijão, soja, feijão, tem braquiária, tem sorro, e o atrazine, ele não promove toxidez intensa em milho e em sorro. Então, ele controla tanto o mono quanto o dicotiledôneos, controla melhor dicotiledôneos, menos monocotiledôneos, mas controla tanto o mono quanto o dicotiledôneos no cultivo do milho e do sorro. Apresenta seletividade, não matou. Numa outra situação, aqui eu tenho a possibilidade de fazer mistura, aqui eu tenho o nicosifuron sozinho, que é o inibidor da LS, e aqui eu tenho o nicosifuron mais atrazine em mistura, onde eu aumento o espectro de controle. Eu aumento o espectro de controle, inclusive aqui matando o sorro. Então, eu tenho aqui o nicosifuron mata sorro. Então, aqui, quando eu misturo o nicosifuron mais atrazine, o sorro perde a seletividade. Dentro de determinadas situações, o milho tolera nicosifuron dentro de determinadas doses, época e dentro de certas variedades de milho, tolera e apresenta toxidez, mas ele se recupera dessa questão. Então, hoje, a partir de 2018, o Giro Agrônomo pode fazer recomendação de mistura de tanque. Então, essas misturas aqui, que antes a indústria tinha que fornecer já formulada, hoje nós temos a possibilidade de ofertar em mistura, fazer a recomendação em receituário. Então, tenho muito cuidado em questões de mistura, que pode ser um fator decisivo do insucesso da aplicação. Temos diversos mecanismos que podem dar certo ou não. Então, aqui, só mostrando para vocês que a seletividade, ela pode ser aumentada, né? Se, em caso de mistura, eu aumento o espectro de controle de planta daninha em mistura de herbicidos. Aqui eu tenho um exemplo da aplicação de unibicida seletiva em mandioca, né? Cada fluazifop, mais o flumizim, o flumizim em pré-emergência e o fluazifop em pós-emergência. Tem um controle muito bom de plantas monocotiledon, de gramíneas, na verdade. Então, aqui dá até para ver a diferença dos tratamentos e não houve toxidez na mandioca. Aqui eu tenho as questões do tipo de aplicação. Eu vou adiantar isso para vocês, porque quando chegar na parte de tecnologia de aplicação, vocês vão lembrar dessa questão aí, de se eu posso aplicar em área total ou não. Eu tenho aplicações de herbicida. Eles podem ser feitos na área toda ou em área total. Nesse caso, se está caindo sobre a cultura e sobre a planta daninha, eu devo utilizar um herbicida seletivo. Ou eu posso aplicar em faixa, um herbicida seletivo em faixa, apenas em cima da cultura e na entrelinha da cultura eu aplico um outro tipo de herbicida. Isso é muito comum quando a gente vai fazer aplicação em cultivos arbóreos, em cultivos perenes, em citros, em espécies florestais, também em situações frutíferas. Então eu posso aplicar um herbicida seletivo sobre a cultura, um herbicida que seja mais caro, e na entrelinha eu aplico o não seletivo. Aqui eu tenho um exemplo de um plantio de mudas arbóreas. Eu faço para economizar na área, eu faço aplicação sobre a cultura. de herbicida seletivo. E na entrelinha, aqui no verde, eu faço aplicação de herbicida não seletivo. Só para dar um exemplo aqui, não vai ficar muito bonito a letra, mas acho que dá para entender. Se eu aplicar aqui, por exemplo, algum herbicida seletivo, quando é que eu vou fazer isso? Quando eu vou fazer uma aplicação de herbicida seletivo qualquer, geralmente ele é mais caro. Eu vou usar o exemplo aqui, por exemplo, um herbicida seletivo que vai custar 900 reais por hectare. e um herbicida não seletivo, que custa aí, vai custar 90 reais. 90 reais por hectare. O que acontece? Eu não posso aplicar em área total não seletivo em cima da cultura. Mas eu posso aplicar na entrelinha, porque se eu aplicar na linha aqui em cima da cultura, a cultura vai morrer. Mas eu posso aplicar na entrelinha, já distante da cultura. Então aqui eu poderia fazer. Aplicação do seletivo aqui, ao invés de eu aplicar na área total, eu aplico apenas em um terço, que aqui o que acontece? Essa planta está distante dessa, da cultura aqui, está distante 3 metros. E essa parte aqui, mais clara, verde, são 2 metros. Então o que acontece? O que eu vou aplicar, se eu pegar desses 3 metros, meio metro, eu vou aplicar o herbicida seletivo, aqui mais meio metro, eu vou aplicar o herbicida seletivo. Isso quer dizer o quê? Que em um terço da área, eu vou aplicar o seletivo. Vou aplicar esse seletivo aqui. Em um terço da área. Ou seja, eu vou gastar aqui, ao invés de 900, eu vou gastar 300 reais por hectare. E, nos outros dois terços, ou 75% da área, eu vou aplicar o não seletivo. E aí, eu vou gastar, então, ao invés de 90, eu vou gastar 60 reais por hectare. tá? Então, eu passo da situação de gastar 900, ao invés de gastar 900, eu vou gastar 360 reais por hectare. tá? Tá? Então, isso me demonstra o quê? Que eu posso fazer, né, em determinadas situações, o uso, tanto de herbicida seletivo, quanto não seletivo, na área. Né? Só que, eu tenho aí diversas situações. Tá? Se, por exemplo, eu vou pulverizar de avião essa área, onde não dá para proteger apenas a linha de plantio e depois aplicar na entrelinha. Aí, eu teria que aplicar um herbicida seletivo em área total. Tá? Ah, eu estou aplicando, vou pulverizar com o pulverizador costal, vou proteger a barra, vou utilizar a gota grossa para aplicar o herbicida não seletivo, vou proteger as folhas, eu posso até aplicar apenas o não seletivo. Né? Conhecendo a molécula e conhecendo quais são as características dela, eu posso fazer a aplicação do herbicida até o não seletivo em área total. Tá? Mas se eu quiser fazer a aplicação seletiva e não seletiva, eu faço visando sempre, primando sempre a qualidade na aplicação e redução de custo. Então, eu posso fazer isso sem problema. Tá? Aqui já foi o caso, aqui é o calipto, aqui foi o caso do uso de herbicida não seletivo, aí foi feito o coroamento da área, foi feito com controle mecânico, tá? Aqui numa faixa de dois metros e ao redor do eucalipto controle mecânico e a planta daninha foi deixada aqui, foi aplicado o glifosate mais flumizim, flumioxazim, com herbicida, esse aqui é tóxico para o eucalipto, mas foi aplicado sem problema por quê? Porque foi aplicado longe do eucalipto, né? Longe de chegar aqui e deriva e promover intoxicação. Já nesse caso foi feita a aplicação de herbicida primeiro, foi feito cova, abertura da cova, aplicação do herbicida para depois ser feito o plantio das mudas de eucalipto. Isso, nessa situação aqui eu fiz, aplicação em área total de um herbicida não seletivo em pré-plantio da cultura do eucalipto. Aqui eu tenho outro caso, né? De aplicação de herbicida não seletivo dentro da área de cultura. Então, se isso aqui fosse pastagem, por exemplo, aqui fosse um hectare de pastagem, aqui eu teria uma infestação baixa, uma infestação baixa de plantas daninhas, plantas daninhas não tomam uma densidade alta, tá? Então, no entanto, aqui eu posso fazer dois tipos de situação. Ou eu posso aplicar herbicida seletivo em área total, onde eu vou gastar muito mais, né? Recurso, dinheiro, ou então eu faço aplicação localizada em cima de cada reboleira dessa de planta daninha com herbicida não seletivo, ou herbicida mais barato, tá? Dentro dessas possibilidades, as duas estão corretas. No entanto, uma é mais cara, outra é mais barata. Novamente, se eu estou pulverizando de avião, aí eu tenho que aplicar apenas o herbicida seletivo, tá? Ah, eu estou aplicando só em cima da planta daninha, aí eu posso aplicar o herbicida não seletivo sem problema, tá? Então, a outra classificação é sobre a época de aplicação. Então, eu tenho dois tipos, né, de classificação quanto à época. eu posso aplicar herbicidas em pré-plantio, ou seja, antes da cultura estar presente, ou em pós-plantio, quando a cultura está presente. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma área onde eu estou pulverizando herbicida em pré-plantio, ou seja, eu estou matando as plantas daninhas que tem área foliar, que tem a parte aérea, ou seja, plantas daninhas em pós-emergência, que a gente vai já chegar lá. Estou aplicando também, posso aplicar para controlar plantas daninhas em pré-emergência, e depois dessa aplicação eu faço o semeio. Uma semana depois eu faço o semeio, tá? E aqui é em pós-plantio, né, pós-plantio aqui simulando uma aplicação em área total, tá? Então, eu posso fazer pós-plantio a cultura já com folha, né, uma cultura com folha, aí eu tenho que aplicar um herbicida seletivo em cima de tudo, ou então a cultura está presente, mas ainda não tem parte aérea. Aí eu, muitos dos herbicidas não seletivos que eu utilizo eu posso aplicar sobre a, o solo já com semente, no entanto, eu tenho que conhecer esse herbicida, né, não seletivo, ele não pode ter residual no solo, não pode ter residual no solo, tá? Então, eu tenho essas situações aqui, pré-plantio a cultura não está presente, pós-plantio a cultura está presente. Aqui eu tenho um exemplo de aplicação de herbicida não seletivo em pós-plantio, tá? Então, tá aqui a cultura, tá? Aqui é café, aqui eu tenho um chapéu napoleão, aqui eu estou aplicando um herbicida que mata o café, não seletivo, mata o café, no entanto, esse herbicida apenas penetra pela folha, logo, eu estou aplicando aqui, mesmo que seja na linha de plantio da cultura do café, estou aplicando na linha, no entanto, eu sei que conhecendo esse herbicida, sabendo que ele só penetra pela folha, se eu proteger a folha do café, do contato desse herbicida, não vai acontecer nada com ele, tá? Então, aqui é a integração da tecnologia de aplicação com o conhecimento sobre a molécula do herbicida. Tem perigo dele entrar pelo caule? Não tem perigo, por quê? Ele apenas entra pela folha. Tem perigo dele chegar no solo e chegar na raiz? Não tem perigo, porque esse herbicida, quando chega no solo, ele é inativado, a ação herbicida dele é inativada. E temos outra classificação, que é pré e pós-emergência. Pré-emergência é quando na área não há parte aérea, nem da planta daninha, nem da cultura. Se não tiver parte aérea, eu vou fazer a aplicação em pré-emergência. Então, se eu estou aplicando o herbicida em pré-emergência, eu estou fazendo a aplicação desse herbicida visando a absorção pela semente, pela radícula da semente, quando a semente emergir, germinar, entra pelo sistema radicular e vai ter a sua atuação. Então, quando eu aplico um herbicida em pré-emergência, o meu alvo é o solo. E do solo vai chegar na semente, essa semente tem que germinar para esse herbicida entrar e ter a atuação dele realizada. E eu tenho aplicação em pós-emergência. Pós-emergência nada mais é do que a cultura já com folha ou a planta daninha com folha. Então, se tu tem lá, um herbicida deve ser aplicado em pós-emergência das plantas daninhas, ou seja, ele só vai atuar se as plantas daninhas já tiverem parte aérea. Vai escrito lá, aplicar em pré-emergência das plantas daninhas, ou seja, só vai ter atuação o herbicida se houver absorção da cauda do herbicida na semente e da semente vai ter ação na plântula. Ok? Aqui eu tenho um exemplo de aplicação em pré-emergência em pós-plantio, ou seja, tem que ser em pré-emergência da cultura e das plantas daninhas em pós-plantio. É o primeiro planto, aqui no caso a estaca de mandioca e depois que eu planto eu faço a aplicação do herbicida pré-emergente. É um caso clássico do flumizinho. Aí o herbicida vai atuar nos primeiros centímetros do solo. Eu tenho que obedecer a questão de fazer o plantio da mandioca abaixo dessa zona e dessa maneira não vai ter nenhum tipo de toxidez na cultura. Já se você plantar muito raso ou se você tem um solo muito arenoso o que vai acontecer? Se você aplicar o herbicida pré-emergente a parte, a estrutura vegetativa vai estar no meio da zona de absorção do herbicida e isso pode provocar como no caso da imagem aqui onde uma plantadeira de mandioca não depositou o propágulo em profundidade no solo e isso vai provocar danos de toxidez na planta. Tá bom? Aqui comparando as duas plantas com profundidade incorreta e a profundidade correta. Temos a diferença aqui de toxidez. Essa classificação quanto a translocação nós temos em herbicida nós temos três translocações. Eu vou falar das duas mais importantes agora. Primeiro, depois eu falo da outra que muita gente confunde com o sistêmico. Tem produtos de contato. Contato é o quê? Só vai necrosar o tecido onde a gota de fato depositar. Só mata aonde a gota toca. Então, esses são produtos de contato. Temos aqui alguns exemplos do paraquate, dequate, lactofem, o carcentrazona etírica. E nós temos os produtos sistêmicos. Os sistêmicos se movimentam na planta. Se translocam via chilema e via floema, principalmente floema. Então, eles geralmente não, eles vão se translocam da fonte para dreno. Se ele cair no dreno, ele fica geralmente por lá. Se ele cai numa folha que é fonte, ele geralmente vai para o lugar onde tem um dreno mais forte. Tem o caso dos 4D, do glifosate, mazetapi, nicosfuron, picloran. Então, são herbicidos que são sistêmicos. Então, eles se translocam a grandes distâncias. Então, aqui eu tenho um, vou fazer um exemplo aqui. Quando eu uso produto de contato, eu tenho um problema. Se eu tenho aqui uma planta de contato, uma planta onde eu vou fazer aplicação de produtos de contato, e essa planta tem estruturas vegetativas no sistema radicular, tirica, por exemplo, se eu uso produto de contato, o que vai acontecer com essa planta? Vou desenhar outra aqui para mostrar para vocês o que aconteceria com uma planta utilizando um produto sistêmico. Produto de contato, quando eu pulverizo, quando eu pulverizo aqui em cima, eu tenho o problema dele matar a planta apenas onde caiu a gota. Se ele só mata onde caiu a gota, ele só vai matar a parte aérea. E para que ele tenha uma eficiência maior, eu preciso que a parte aérea seja bem coberta. Preciso que a cobertura do alvo seja grande. Então, o que é comum acontecer? É comum acontecer que folhas mais baixas, folhas que são protegidas pela folha da parte aérea, elas não têm acesso à gota do pulverizador. Então, o que acontece? Aqui, eu tenho um controle na parte superior da planta, essa parte aqui morre, e eu tenho o problema de provocar a rebrota das estruturas vegetativas, e eu tenho o problema também de rebrota de folha. Se a planta que eu tenho aqui tem rebrota por folha. Então, o produto de contato tem uma eficiência, tem uma utilidade muito grande, no entanto, ele pode provocar rebrota da planta danina. O produto sistêmico já vai se translocar da folha para as estruturas vegetativas. Então, mesmo o sistema radicular tendo propágulos, esses propágulos vão estar cheios de herbicida e eles continuam atuando na rebrota. Então, se eu tenho plantas daninhas que têm propagação vegetativa, a melhor situação a ser utilizada são produtos sistêmicos. Os produtos sistêmicos vão fazer o controle tanto da planta quanto vai dar um período maior sem a planta daninha porque vai controlar também partes vegetativas na rebrota. Então, representando aqui gotas de produtos de contato, ele só mata a planta onde efetivamente caiu a gota. Então, essa folha, por exemplo, só vai matar exatamente onde tem a necrose da folha aqui, onde caiu a gota. Então, isso aqui, por exemplo, são o tamanho, exatamente o tamanho da gota é exatamente também o tamanho da necrose foliar. Então, isso aqui é uma possibilidade de acometimento de sintoma de produtos de contato. Então, eu tenho que fazer o que para ter um bom controle utilizando produtos de contato? Tenho que ter uma cobertura do alvo muito grande. Logo, lá na tecnologia de aplicação, eu vou falar para vocês que eu tenho que diminuir o tamanho da gota para eu ter isso. Eu tenho que aumentar a área de contato. Já produtos sistêmicos, qualquer gota que cair na planta, ela se transloca na planta e o produto vai ter a sua atuação em locais diferentes da planta. E isso vai promover uma maior eficiência de controle de plantas de propagação vegetativa. um outro tipo de translocação que eu tenho é a translocação via chilema. Então, tem muita gente que fala que produtos de translocação via chilema são sistêmicos. Ah, mas isso não é verdade. Produtos de translocação via chilema, elas só se movimentam de baixo para cima. Eles só se transloca com o chilema e o chilema ele só tem uma única via de transporte é o transporte acrópito que é de baixo para cima. Então, no caso, se eu tenho uma planta se eu apliquei lá embaixo ela vai se translocar de onde está para cima. Então, aqui, se eu tenho essa folha e o herbicida caiu onde está representado essas gotas só vai ter ação de onde caiu para cima não vai ter de onde caiu para baixo. Logo, eu vou precisar também de uma cobertura do alvo grande se eu estiver aplicando em pós-emergência. Ah, mas se esse produto for aplicado em pré-emergência aí tranquilo. Por quê? Porque ele vai chegar lá na semente emergida vai entrar pela raiz e vai ter a sua atuação lá na folha. Por quê? Ele vai chegar o produto vai chegar na raiz e vai conseguir ser translocado via chilema. Então, esse tipo de produto se for aplicado em pós-emergência eu preciso de uma cobertura do alvo maior. Se for aplicado em pré-emergência aí sim o alvo vai ser o solo vai ter que chegar na raiz. Eu não preciso de uma cobertura da área tão grande. uma outra questão é como ler e interpretar a bula acabou a parte de classificação agora o que eu vou falar aqui para vocês é justamente a questão de como ler uma bula eu tenho algumas coisas fora a bula eu tenho algumas coisas importantes que eu tenho que colocar que eu tenho que guardar na propriedade rural eu tenho a bula a bula ela geralmente vem com o produto geralmente não ela é obrigatório com o produto mas hoje com acesso à internet eu posso ter acesso a bula dos produtos eu tenho uma ficha de informação de ficha de informação de segurança de produtos químicos que é a FISPIC faltou um P aqui tem um P aqui tá e eu tenho também o receituário agronômico aí tá ruim aqui de escrever com o mouse então o receituário o FISPIC e a bula além disso se eu vou fazer transporte do material é obrigatório também que eu tenha uma ficha chamada ficha de emergência de emergência tá essa ficha de emergência vai conter nela lá algumas coisas como o caso do o que que vai no hospital o que que tem que fazer com o paciente que entrou em contato se tiver um acidente veicular se o produto estiver espalhado na estrada o que que deve ser feito e ele deve ficar em posse do do condutor do veículo tá então existem algumas normatizações sobre transporte de agrotóxico que eu não vou entrar em detalhe agora mas tem uma série de regras tá então tenham sempre em mãos esses quatro esses quatro documentos se você passar por auditoria ou receber visita de algum órgão do trabalho você tem que ter essa documentação em mãos tá a bula tem a sua serventia lá vai estar descrito qual é o ingrediente ativo a sua concentração qual é a classificação toxicológica o modo de aplicação quais são as limitações de uso isso hoje é muito importante porque muita gente mistura coisas junto com com os herbicidas com os agrotóxicos e algumas coisas são limitantes é alguns por exemplo eu não posso misturar inseticida com nicosufuron se eu misturar inseticida com nicosufuron eu 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 promovo toxidez em milho tá então algumas misturas feitas né pra economizar na aplicação bota logo um inseticida que tem uma lagarta aplica junto com herbicida tem que ter muito cuidado o uso pra que não quebre a seletividade tá o que o que que de fato mata a planta daninha eu vou aproximar aqui pra vocês o que que de fato mata a planta daninha é a concentração de ingrediente ativo em equivalente ácido tá o que tiver equivalente ácido é importante vocês saberem pra vocês quando forem comprar o produto saber se aquilo que tu tá levando tem uma dose maior ou menor de produto tá então aqui é o equivalente ácido observem esse item aqui equivalente ácido pra que vocês é possam economizar na compra e também tem a vantagem de levar menos carga menos peso ter menos lugar para armazenamento desses produtos na sua propriedade né que são os produtos mais concentrados tá é a outra coisa de informação que tem são as doses né aqui eu tenho as doses pra cada planta daninha que eu queira que eu tenha na área lá tá aqui por exemplo se eu quiser matar arroz vermelho de 2 a 3 quilos e meio desse produto braquearão de 1 quilo e meio a 2 quilos e meio tá aqui folha estreita representando as plantas daninhas monocotiledones e folha larga as dicotiledones tá então se eu tenho lá por exemplo é sino do dactyl né que é grama seda a dose é 2 litros por hectare eu vou calibrar o pulverizador para que a aplicação seja de 2 litros 2 quilos no caso desse produto por hectare ah vai quanto que vai em cada bomba isso daí eu vou explicar para vocês na aula de tecnologia de aplicação tá aqui tem uma recomendação mas é por 100 litros de água então as vezes a gente não gasta 100 litros por hectare a gente gasta 200 300 400 50 litros né eu posso aplicar de avião com ultra baixo volume então eu tenho diferentes situações tá e essas doses aqui elas devem ser respeitadas no seguinte aqui ó capim amargoso digitário insular vai de meio a 2 quilos e meio o que vai variar aqui meio a 2 quilos e meio é o tamanho da planta se a planta está muito grande 2 e meio se a planta está pequena meio que tá então uma das coisas que acontecem bastante em casa agropecuária aqui ó eu trouxe algumas situações de concentração de ingrediente ativo tá todos esses produtos aqui todos eles são eficientes no controle de planta daninha no entanto eles tem preços distintos tá e eles tem concentrações distintas e é importante vocês observarem a concentração e o preço eu usei aqui exemplo tá gente não esses preços não correspondem a a realidade são exemplos então eu posso aqui eu tenho o hand up original DI 360 gramas de ingrediente ativo em equivalente ácido por hectare eu tenho o hand up WG que são 720 então aqui de 360 para 720 tem o dobro né então com certeza esse produto vai ser mais caro porque ele tem uma concentração maior você deve lá fazer o cálculo na casa agropecuária para saber se compensa mais você levar esse aqui ou esse tá aqui no caso 720 gramas está valendo 70 reais o quilo né então 360 gramas está valendo 35 reais e aqui 360 gramas está valendo 40 então esse aqui está mais caro né apesar do preço por unidade está mais barato esse aqui está mais caro porque a concentração é maior tá bom então façam essa continha de regra de 3 aí para saber o que você vai levar tá bom gente então sobre classificação o que a gente viu hoje nós vimos se o produto é seletivo ou não seletivo observamos também se o produto ele pode ser aplicado em pré ou pós plantio eu posso também aplicar esse produto em pré ou pós emergência e saber se o produto ele é de contato ou sistêmico quanto a translocação tá que pode ser contato só mata onde cai a gota sistêmico se transloca na planta de onde caiu em direção aos drenos mais fortes e translocação via chilema que tem o transporte acrópito né da onde caiu para cima se cair na raiz chega na folha se chegar na folha fica na folha da onde caiu para cima tá bom então essa é a parte de classificação é muito útil para você tomar decisões e é muito útil também para você saber a partir do momento do que que tem na casa agropecuária ou do representante técnico de vendas você saber desenrolar qual a decisão que você vai tomar de qual herbicida você vai adquirir para fazer o controle das plantas daninhas que você tem tudo bem gente então finalizamos por aqui muito obrigado até mais tchau 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 tchau